. 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 de cross aí, que a gente vai de GoPro, vamos dar um rolê aqui na vila aqui, vamos ver a potência dessa, vamos lá para a GoPro então Bora rapaziada, vamos dar uma rolê nesse trem aqui, é só acelerar, já vai? Ah não, tem que pôr em primeira Vamos lá, primeira para baixo, mais para cima Puta porra mano, o bagulho gira pra caralho Puta porra doido Maluco do céu, o bagulho é brabo rapaziada Mano, estou com medo desse freio aqui mano, não tem freio traseiro, não tem freio no pé, o bagulho é mó estranho mano Nossa o freio dianteiro aqui é bom mesmo rapaziada Nossa Moscou, Moscou é chão doido Nossa, o bagulho tem marcha doido, vai vendo ó Ó, reduziu Opa, esse Mano, o bagulho é da hora essa bicicletinha mano Rapaziada, o bagulho vira para trás doido Rapaz Moscou vira para trás maluco Ah, não vou abusar muito aqui não, que o bagulho aqui é meio estranho rapaziada Nossa senhora mano Ah, broido, eu te pego viu, vem que eu te pego Rapaz, o bagulho corre doido, ai caramba, vou quebrar bola Ai A porra mano Você é louco rapaziada O bagulho tem 6 marchas rapaziada 6 marchas mano O que vocês acham de na pista fazer um top speed mano, será que... Tem que ter coragem rapaziada, é meio doideira né mano, é meio perigoso eu acho né Na pista, vou fazer um top speed esse bagulho aqui Você tá doido, vamos dar uma aceleradinha aqui mano Porra, você é louco Ah, essa porra Caralho, eu tô em cesta mano Que louco, mas cadê o freio? Mano, o bagulho é da hora doido Você é louco, dá para viajar com uma bicicleta dessa rapaziada Vamos voltar para a loja Mano, o bagulho é da hora demais doido Ó, primeiro, tá em primeiro hein ó Ó Segunda Terceira Quatro Quinta Sexta Entra porra, 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 pra trás do bagulho moço Sem marcha, rapaziada, o bagulho sem marcha hein Nossa, que bagulho é doideira, maluco Sem marcha, rapaziada, o bagulho sem marcha hein Nossa, que bagulho é doideira, maluco Sita Será que não vai passar enquanto quebra a mola? Ah, moleque Ó, ó Ó Olha essa porra Tô louco, doido Vixe, acabou com o musiquinho mano Vixe mano Mano Mano, tá acabando o combustível do bagulho mano Vixe, o bagulho dá umas negadas ali, ó Acho que tá acabando o combustível Ah, meu pá, acabou o combustível mano do bagulho mano Acabou Cê tá doido, rapaziada Ah, ainda bem que é levinho pra empurrar mano, hein Ah, só acabou o combustível E os caras falaram que tinha combustível no bagulho hein mano Ainda bem que tá perto a loja, hein, porra Tá doido Ai, vamos então fazer um cooper pra emagrecer, né Acabou a brincadeira Não acredito Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Acabou o combustível Acabou o combustível Acabou o combustível Acabou o combustível Rapaziada Acabou na onde? Aqui, lá embaixo Abaixo da égua Vim correndo igual um camelo Acabou o combustível Acabou o combustível Acabou Não dá nem pra dar deitadinha Irmão na cadeia da minha hoje E sim, que engraçado Nada? Ó, Milão, você me trollou, né? Acabou, acabou o gás Acabou, mano Tá doido Tá doido Eu fundi, eu vou furar o pneu Acabou 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 Uma gota, foi tudo dinamão Eita, mano Mas isso aí, rolê concluído, deu bom, fiz até um atletismo agora Tá bom, você ainda treinando, fez uma caminhada, carregou o pênis Olha, levinha, mano, levinha Eu falei, graças a Deus que não é uma bicicleta Se fosse uma moto sem celular, tava morto E se colocasse aquele combustível VP ali, hein? Aqui? Devia ficar um veneno, hein? Só a galera comentar aí pra nós fazer, filho Eu estaria obrigado que a voz do povo é a voz de Deus, né? É, é Eu com o povo mandar, eu tenho que fazer, né? Então isso aí, rapaziada, rolêzinho completo Se vocês quiserem que eu vou na pista, é meio doidura, mas Dá pra tentar dar um, pelo menos 120 km por hora Eu nunca fiz o top speed na pista, eu podia achar Eu vou colocar um pinhãozinho maior nela, se é levinho É, eu vou colocar 16, ela tá com 14, eu vou colocar 16 Então isso aí, rapaziada É nóis, até o próximo vídeo Tchau Tá fina, né? Tchau 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 Tchau